Música Senhores, aqui é Danimalzis, senhores Fala aí rapaziada, quem tá falando é o Danimal, tô com mais um videozinho aqui pra vocês Como vocês já viram aí no título, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, foi uma ideia muito interessante Não me lembro se alguém comentou, eu que tive a ideia agora pra ser sincero Só que como vocês já viram no título aí, eu vou estar trazendo o top 10 dos jogadores que eu acho Que merece estar no top 10 de 2019, 10 melhores, não sei se vocês acompanham muito CSGO Mas tem uma página, ela é internacional chamada HLTV E todo ano eles postam os 20 melhores do mundo É, eu copiei um pouco a ideia e vou estar trazendo os 10 melhores na minha opinião Na minha opinião, tendo em base o CFSTAR Tendo em base o CFSTAR e obviamente o CFL e outros campeonatos Mas o maior peso tá no CFSTAR Ou seja, o cara que jogou talvez mal o ano todo, mas jogou muito CFSTAR Obviamente vai aparecer O cara que jogou muito bem o ano todo e jogou mal o CFSTAR Provavelmente talvez não apareça Tô fazendo essas estatísticas minhas Tô dando a minha opinião com base no site do Crossfire Stars como fonte Então, eu peguei dois top 10 de Crossfire Stars Um relacionado a KD Que é o kills barra death Ou seja, se você matar 10 bonecos e morreu duas vezes Divide 10 por 2, o cara fica com 5.0 de KD E o kill por round, que na minha opinião é o que vale mais E o kill por round é o que? O cara jogou 100 rounds, matou 100 bonecos, ele tá com 1.0 Ou seja, cada round ele tá matando pelo menos 1 Por que eu gosto disso? Porque se teve um time que jogou 15 mapas E um time que jogou 10 mapas A gente consegue fazer mais ou menos na balança Quem foi melhor e quem não foi Porque obviamente o cara que jogou 15 mapas Provavelmente tende a ter mais kills Do que o outro time que jogou só 10 mapas Entendeu? Então dessa forma, através dessas estatísticas A gente consegue entender melhor Quem acabou jogando De certa forma melhor Então vai tá aparecendo na tela de vocês aí Primeiramente eu vou começar pelo KD Tem o KD, tem o kill round Eu não quis colocar AP pelo seguinte motivo É, eu acho que não é vantajoso Porque o que por exemplo Você pega um Adrianinho O Adrianinho morre muito Então a taxa de AP dele cai muito Tá entendendo? Porque o cara é o que vai entrar na frente Ele, Lucão Você pega um Gokeng Gokeng tende a ter o AP maior Porque morre pouco Mas ele perde muito Por não dar tanto HS Tá entendendo? Porque ele é um sniper Não que ele não dê HS, rapaziada Tem que também citar isso aqui É, eu fiz o top 10 É, eu tive que mudar algumas coisas É, porque eu sei que tem rapaziada Cara, esse é um assunto extremamente delicado Por exemplo, se você pega o top 1 Você dá pro Gokeng A rapaziada que gosta do DG Não vai gostar Se você dá pro DG A rapaziada que gosta do Gokeng Não vai gostar Entendeu? Então é um assunto extremamente delicado Então essa é a minha opinião, rapaziada Cara, esse aqui é um conteúdo Pra após a gente interagir É, até recomendo pra vocês Deixarem aí embaixo Comentários O top 10 do que vocês acham Fala Pô, Dani Eu não achei que não teve nada a ver Entendeu? Vamos de forma De forma É, como eu posso falar Vamos cooperar Entendeu? Vamos cooperar Porque eu sei que a rapaziada Tem muito vitimismo hoje em dia Hoje em dia você não pode falar Um ai Que nego já fala Ai, que não sei o que Mano, eu sei disso Porque eu faço live Rapaziada que faz live Viver aí As vezes eu falo um negócio no intuito O cara interpreta mal Já fica cheio de viadagem Enfim É, então vamos lá No top de kill pro round Mano, a gente teve o DG em primeiro Vamos começar pelo KD na verdade A gente teve o GD O DG em primeiro O GD em segundo Mas em terceiro Gokeng Notch Adriano Mendes Rilzão Viana E eu Em décimo lugar Aí do lado Tá aparecendo o KD pra vocês Referente ao A esse top 10 Rapaziada Tá a lista aí As duas listas Mostrando na tela de vocês agora Primeiro a rapaziada do KD Que é o kill barra death E depois a rapaziada do Do KR Que são os kills pro round Pra vocês terem uma noção Mais ou menos Tá do lado aí Quanto que o cara ficou de KD E quanto que o cara ficou aí De KR É, então vamos lá Rapaziada Agora eu vou pro meu top 10 Eu vou tá falando É especificamente de cada jogador E porque eu acho que merece tal posição Ou não merece E por aí vai Então vamos lá É, vamos começar o top 10 Obviamente pelo décimo colocado E aí a gente vai Fazendo a peneira até o primeiro Pra mim o top 10 Foi o O Vieninha Ficou em Na minha opinião O décimo melhor de 2019 É, pelo simples fato De ele ser o melhor capitão do Brasil Eu acho que inclusive Incluindo o Mendes Que ganhou deles na final E tal Ganhou bem até Eu acho que tipo Em questão de organização E tática Eu acho que O Vianna ainda tá um pouco à frente Mas eu acho que Naquele jogo lá específico Porra O time da Vinci Não tem nem o que falar Tá, todo mundo com muita mira Jogando demais Então Eu acho que o Vianna merece Essa 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 colocação Por conta Desses principais fatores Por ser um ótimo game Em nono colocado Ficou o Riozão Na minha opinião É, foi um cara que Ele Ele tinha saído da Imperial Acho que foi no primeiro split do ano passado É, depois da final nacional Alguma coisa assim Não É, ele tinha saído Eu não lembro agora direito Eu sei que ele saiu da Imperial É, meio que Entrou de paraquedas Na Na Vince Os caras Acabaram O Rush Teve que sair do time Por alguns motivos que não caibiam Eu tá falando aqui E ele entrou de paraquedas lá E agregou demais pra essa equipe É umas paradas que tipo Às vezes você monta um time bonitinho O time fica bom E tipo As paradas aleatórias Que acontece O cara cai de paraquedas E tipo Cai como uma luva no time E ele Jogando Jogou muito em 2019 Jogou demais É Eu acho que Se ele fosse um pouco melhor No CF Star Do que ele foi Na minha opinião Eu acho que ele No meu top 10 Pelo menos estaria um pouco mais à frente Mas nos campeonatos aqui no Brasil Ele brilhou demais Jogou muito Não tem nem o que falar Na época O jogo que a gente perdeu Quando eu era da BD ainda Pra eles Porra Ele desbalanceou muito Matou muito o boneco E tá de parabén Em oitavo colocado O Will Na minha opinião O Will deixou um pouco a desejar No CF Star Não que ele tenha jogado mal Mas um cara Com o calibre que ele tem Com o porra Nível de mira absurdo Pra mim De rifle de AK Ele é o melhor do Brasil disparado Não tem um cara que tu Sei lá Chegue perto dele Individualmente falando Quem bota trocar tiro com ele Não ganha Ele é o melhor do Brasil Só que eu acho que no CF Star Ele não brilhou igual Ele pode brilhar Então ele não é o tipo de cara Que você vê Depois da partida Que tá com 1.0 de KD E acha que tá bom Ele é 1.3 1.4 pra cima Ele é um cara extremamente bom A mira dele é absurda E vocês assistem os campeonatos Vocês sabem do que eu tô falando Mano Então eu acho que ele mereceu Essa posição Por conta dessa mira absurda Que ele tem E por ele ser o jogador que ele é E como eu já disse Se ele tivesse jogado melhor O CF Star Na minha opinião Ele estaria muito bem Muito melhor aqui Na minha colocação No caso aqui No top 10 Em sétimo lugar Lucão Revelação do acesso O famoso Rugal Do X5 O famoso X5 Cara o Lucão Vamos lá O Lucão é uma parada Meio delicada de falar dele O que que acontece Ele é um jogador Extremamente bom Individualmente falando É um jogador absurdo Tem uma movimentação Diferenciada Assim como o Adrianin Mas o que que acontece Ele No CFL Jogou muito online Quando chegou na LAN O desempenho dele Caiu muito Mas porra Meu celular tocando aqui Só que O que que acontece Era o primeiro presencial dele Então uma parada Aplausível Uma parada compreensível Quando foi no mundial Que teve no Brasil Ele não jogou muito bem Mas mesmo assim Conseguiu Tipo ajudar a equipe dele E no CF Está o cara O cara jogou o que sabe Tá ligado O cara jogou muito Jogou muito bem O Lucão Porra Eu lembro de um 4K Que ele deu Ou 3K Tirou 90 do último Contra SV Tipo Tu vê que o cara ali Estava porra No dia dele Então Eu acho que ele mereceu Essa sétima opção Só não está melhor classificado Eu acho que Pelos campeonatos em LAN Que ele acabou desempenhando Um pouco mal Por ser a estreia dele Então Eu acho que é isso Acho que é um moleque bom Um moleque que porra Veio para ficar E está cada vez mais Buscando o lugar dele Olha só Eu acho inclusive Que Obviamente O Adrian Não saiu ainda Vocês vão saber daqui a pouco Vai estar muito melhor Classificado do que ele Mas como é entre frag Eu acho que porra Ele ainda vai crescer muito Vai melhorar muito Com o passar dos tempos Então ele é um moleque Muito bom Um moleque humilde também E acho que é isso Em sexto lugar É em sexto lugar O Leozinho É Porra O Leozinho Cara Ele jogou muito O CF Star Foi o Se eu não me engano O terceiro melhor Da equipe O terceiro melhor Não Acho que foi o segundo melhor Da equipe da ABD O Adrianinho foi o melhor Disparado Na minha opinião Em segundo Eu acho que foi o Leozinho Ele foi o cara que matou mais boneco Se eu não me engano Depois do Adriano Então Foi um moleque que jogou muito O Leozinho joga muito O Leozinho tem uma função De segundo ali Junto com o Adrianinho E ele faz essa função extremamente bem Então Eu não tenho muito o que falar Sobre o Leozinho Porque o Leozinho Ele não é um entre Ele também não é um alpe Então Ele tem mais aquele joguinho dele De entrar junto com o Adrianinho De tradar a kill Tá entendendo? Então Eu acho que ele jogou muito bem Inclusive No nosso contra a gente Na subbase Ele jogou muito Jogou muito Segurou aquele B ali Bem pra caraca E é isso Acho que não tem muito o que falar Sobre o Leozinho não Acho que ele mereceu Essa colocação de sexto colocado Por conta Não só do CFstar Que ele jogou muito Mas pelo todo o rendimento Que ele teve aí Durante o ano No CFL Na final nacional também E eu não acompanhei A final nacional Como um todo Apenas o primeiro jogo Que eles ganharam da Darpin E o moleque jogou muito E também Na época que eu era do time Também ele tava jogando muito bem Então Em quinto colocado Em quinto colocado GDSZ Pra mim o GD Ele Ele ficou em quinto colocado Ele saiu nos dois Top 10 Da CFstar Brasileiro Referente a cadeia A kill crowd O CFstar Ele jogou muito 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 Pra vocês terem uma noção Eu fui Acho que se eu não me engano O segundo Que mais matou do time Ele foi o primeiro Eu matei acho que 72 bonecos E ele matou tipo 86 Cara É uma diferença muito grande O cara do mesmo time Ter matado 14 a mais É como se ele tivesse jogado Um mapa a mais Quem viu o CFstar Viu que ele jogou Extremamente bem Tanto de AWP Quanto de AK E cara Ele ganhou um X3 da G Com sei lá Acho que 10 de vida 12 de vida Não lembro Na viúva Então É um moleque que jogou muito Se todo mundo do time Tivesse jogado o que ele jogou Provavelmente A Imperial teria ganho CFstar É um moleque que jogou muito Surpreendeu muita gente É E eu acho que essa parada De tipo De ah O cara é rei do X5 O cara é isso e aquilo Eu acho que com o tempo Tá ficando pra trás Tá ficando pra trás Tá ficando pra trás Porque as vezes a gente Quer tipo Sei lá O cara só mata em treino Tá ligado Eu tô até Pelo menos esse ano Tentando mudar essa cabeça De tipo Sei lá Não morri pro cara Porque ele é X5 Morri pro cara Porque ele foi melhor do que eu Não matei o cara e acabou Então porra Acho que o GD merece Essa colocação Tá entendendo Ele merece estar no top 5 É Jogou muito CFstar CFL O cara porra Faz uma função Solo Bomb Muito bem Faz muito bem Essa função Obviamente Já deu mole Como qualquer outro jogador Mas eu acho que Cada dia Acho que ele é um jogador Muito completo Sabe jogar de Alpes Sabe jogar de AK Enfim Então é por isso Que ele tá aqui no top 5 Quarto colocado Vocês talvez Vocês se surpreendam um pouco Mas vamos lá Minha opinião Com base também no CFstar É Gokken 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 pra mim Tá no top 4 Porque não jogou o CFstar Não fez o melhor campeonato dele E como aqui o peso maior É o CFstar Ele acabou ficando Com a quarta colocação Tem tudo pra ser Se não o primeiro O segundo Faço Vocês sabem disso Pra mim O ano dele foi impecável O CFL Jogou muito Entrou lá Na BD Continuou Apresentando Jogo de altíssimo nível Não só apresentando Jogo de altíssimo nível Como sendo o jogador Destaque do time Ele tem uma Alpe muito boa Não tem nem o que falar Do cara QS Flick Puxada de mira A coach dele Pô Eu não sei nem se elogiar a coach Ou a Alpe Enfim Mas acho que ele é um cara Extremamente bom Extremamente constante Não sei o que aconteceu Acabou não jogando Não fazendo o melhor CFstar Começou o CFstar bem Só que ali nos jogos finais Acabou não conseguindo Desempenhar o melhor Que ele pode Mas eu acho que ele Merece Obviamente Estar no top 5 Só não estar no top 3 Porque eu acho Que os jogadores Que eu vou abordar aqui Não tem como Não estar aqui Não tem como estar aqui Porque porra Não tenho o que falar Eu sei que o Goken Eu entendo que a rapaziada Que está vendo esse vídeo Provavelmente Curte muito o Goken O Goken tem uma fanbase Incrível Não tem nem o que falar do cara Mas eu quero que vocês entendam aqui Que eu estou tentando abordar As estatísticas também Referente ao CFstar Como o maior peso Então não me julga Falando Ah Dani Nada a ver Tal pessoa está na frente Tal pessoa Está entendendo Eu quero que vocês entendam isso Mas eu acho que se o Goken É tivesse Tivesse jogado melhor Pelo menos Aquela semifinal E aquela final ali Eu acho que Possivelmente Ele estaria no top 3 Mas eu acho que o top 2 Eu não sei se ele conseguiria passar Não Está entendendo Mas vamos continuar o vídeo Aqui Em terceiro lugar Para mim Foi uma situação difícil Terceiro e segundo Mas acabei escolhendo ele Como terceiro O Adrianin Porra rapaziada Adrianin Para mim Ele é o jogador Mais completo do Brasil É individualmente falando Eu acho Cara Eu acho que ele tem Uma mira muito cavala Eu acho que ele tem Uma mira muito cavala Eu acho que ele só Não troca Sei lá Com o Will Por causa de questão Que o Will da TAP Ele é o melhor spray Eu acho que ele é muito bom Individualmente O Adrianin O GR dele é extremamente bom Essa porra dele Ficar dando spray É muito bom Ele consegue dar 3K 4K 2K direto E ele é o melhor Entrefrega do Brasil Disparado agora O Lucão está chegando Perto dele Talvez a longo prazo O Lucão possa passar ele Eu não sei se isso vai acontecer Mas o Adrianin Para mim Ele é um cara muito bom E ele é um cara Que todo mundo quer ter ele no time Porque ele é o cara Que faz a função Mais difícil que tem No crossfire Na minha opinião E faz muito bem Tá entendendo Então tipo Porra O Adrianin Jogou muito o CFstar Ele foi o melhor Da BD No CFstar Disparado Na minha opinião Eu até lembro Um fato Que quando a gente Estava lá na China Eu fui falar com ele Acho que Não sei se foi quando Eles perderam Para Vince Não lembro Ele falou assim Hoje não deu não Os cara estavam no dia deles E tal Ninguém jogou mal Eu discordei Mas não comentei nada com ele Porque o cara tinha perdido ali Também Não sei qual é a cabeça do cara Só que eu não acho que Todo mundo jogou mal Acho que ele jogou muito E acho que é isso Tá ligado Porra Adrianin Sempre se destacando Sempre tendo highlight dele Aparecendo muito É um moleque muito humilde também Tá ligado Gente boa Fechamento E acho que Porra O moleque merece Estar aqui no top 3 Tá entendendo E vamos lá Para o top 2 Mano Mazin Rapaziada Eu sei que você é muito criticado Por essa escolha Tá entendendo Eu quando Eu pensei em fazer esse vídeo O Mazin Ele tava Sei lá Lá pra sexta Sétima colocação Mas depois que eu vi As estatísticas Porque o que acontece Eu acompanho no campeonato Lá da China Sentado Assistindo jogos Você querendo ou não Você perde uma parada Ou outra Às vezes você tá fazendo as coisas E tal Mas como vocês viram O Mazin apareceu Tanto no 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 top 10 de KD Quanto no QP É Só que O que que acontece Cara O Mazin Ele além de fazer Uma função solo bomb Muito bem Ser um cara muito bom em clutch É Ele jogou o CF Extremamente bem Apareceu nas duas posições Nos dois top 10 Que eu comentei E o CFL também Um grande peso disso Foi o CFL O Mazin Ele Ele Como eu posso dizer Ele jogou muito bem Cara O CFL A final nacional Contra a gente Eu lembro O ano todo Ele jogou bem Tá entendendo Então ele manteve o CFL Esse campeonato aqui no Brasil Jogando muito bem E quando chegou na China Ele Alavancou mais Se fosse o contrário Talvez ele estaria Sexta Sétima posição Como acho que foi o caso Do Rilzão Por exemplo Que jogou muito O ano todo O CF não jogou tão bem Quanto jogou o CFL Então eu acho que Por esse motivo Ele tá no top 2 É um moleque Que jogou muito Tá entendendo Fazendo a função dele Que é frear Ganhar um clutch Dar um trade kill Então eu acho que Tá de parabéns E acho que ele merece Tá nessa posição Eu sei que A rapaziada talvez Preferisse que Que fosse o Gokken Hoje em dia Qualquer stream Que você perguntar Ai quem é melhor Gokken e DG Todo mundo fica Gokken e DG E o Yu pra top 1 Acho que agora não Acho que é mais Gokken e DG Pra top 1 O Yu ali é top 3 Só que eu tô querendo Referir ao ano de 2019 E aos campeonatos Que tiveram Então espero que vocês me entendam Agora top 1 O monstro O homem D-Man D-Beast D-Fish O peixe Não tenho o que comentar Tá ligado DG Pô rapaziada O DG Tipo Eu acho que Se tinha alguma dúvida Eu gosto de falar de ano Porque eu acho que O jogo é jogado Tá entendendo E por exemplo Você pode pegar Um Eagle Que é um AWP bom Mas que na minha opinião Não tem como comparar Com o DG Gokken Só que numa partida Jogar é melhor Então se a gente Tinha um parelho ali DG Gokken DG Gokken Quem é o melhor AWP Eu acho que o DG Pelo menos no ano de 2019 Se consagrou Depois dos campeonatos Internacionais Que jogaram Que jogou tanto o CFStar Quanto o Invitation Que teve no Brasil Que ele foi MVP E tá na tela de vocês Aí agora Mostrando Até na página Crossfire Ele foi o MVP do CFStar Então pra mim Ele foi o melhor jogador Do Brasil Disparado No 2019 Ele realmente Mereceu esse Top 1 Ninguém pode discordar De mim Você pode discordar Do meu Top 10 inteiro Menos no Top 1 Pelo amor de Deus Menos no Top 1 Top 1 O DG jogou muito O AWP dele Pô O cara jogou muito Era de AK Era de AWP De 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 Cara Era Era meio estranho Escroto ver ele jogar Porque ele fazia muita xincada E dava na cara do maluco E o maluco O cara de bunda Então eu acho que ele mereceu esse top 10 Ele há muito tempo, assim como o Gokken Ele era o destaque Sempre foi o destaque na equipe que ele passou Só que ele sempre acabava perdendo Acho que agora na Vince Tem companheiros melhores Na minha opinião Esse time encaixou mais E ele se destacou mais ainda Então eu acho que ele merece o top 1 E acho que é isso rapaziada Não tem muito o que comentar sobre o DG Jogou muito Tá de parabéns, MVP disparado Ah Daniel, o que você acha? É o melhor jogador do mundo? Obviamente se o cara foi MVP do CFStack Tem os melhores jogadores do mundo O cara foi, na minha opinião, 2019 foi o melhor jogador do mundo Tá entendendo? Só que eu acho que tipo Não é muito bom a gente falar essas paradas Porque não é nem questão de zicar Não acredito muito nessa parada de zicar não O cara por exemplo vinha jogar mal esse ano É porque ele tá jogando mal Mas eu acho que tipo As paradas tão sempre mudando Por exemplo, o N9 pra mim era um dos melhores do mundo Só que porra, eu acho que tipo Pelo menos o desempenho que eu vi do N9 no CFStack Eu não curti muito não Pra mim tem muita gente que já passou ele Adrianin Porra, muito jogador Tá muito melhor É muito mais na frente Tá entendendo? Mas enfim Esse foi meu top 10 Rapaziada Vou pedir de novo Essa é só minha opinião Essa é a minha opinião Eu tentei tipo Ser bem realista Inclusive Inclusive nesse top 10 Eu acho que eu deveria aparecer Pelo desempenho que eu tive o ano todo E no CFStack também Que eu joguei bem até E apareci nos dois top 10 Que tem lá no CFStack Só que como não dá pra aparecer todo mundo Eu tentei tipo Destacar A rapaziada que Tanto os melhores alps DG Gokken Capitão Viana O Adrianinho O Lucão como entra E por aí vai Teve muita gente boa Que acabou ficando de fora Mas não tem o que fazer São só 10 pessoas Que entra aí O Pancada Faz um costa muito bem O Mendes Mendes porra Mendes também Um ótimo capitão Eu acho que tipo Acho que é até uma situação Meio delicada Falar quem é o melhor do Brasil Como capitão Mas acho que o Viana Tá um pouquinho a frente Acho que o Mendoncinha Tipo o time dele Se destacou mais na mira Não que isso seja errado Acho que cada um tem seu estilo de jogo Então não tem o certo e o errado Tem quem ganha e quem perde Na minha opinião Tá entendendo Às vezes o cara faz uma xc caiada Tipo Na mira Porra Consegue matar o boneco Às vezes não Então tipo Vai de cada um Mas esse foi meu Humilde top 10 Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Rapaziada Esse foi um vídeo Que deu um pouquinho de trabalho Não pra mim Porque pra mim Pra gravar aqui É mais tranquilo Mas pro Gabine Que teve que fazer a parte de trás Aí toda do vídeo Então Acho que o vídeo Foi basicamente esse É Por favor rapaziada Entre no meu instagram Vai tá aparecendo na tela aqui Arroba da animal FPS Mano Se o Gabine não colocou Eu fiquei com cara de bunda Que eu apontei aqui Não apareceu nada E você não vai falar Que porra é essa né Mas enfim Vocês entenderam Manda sugestão de vídeo Eu tô com tempo livre agora Tô tentando trazer uns conteúdos diferentes Assim como esse vídeo Porque geralmente é só Vídeo de highlight da stream E tals Então é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tamo lhe junto Lhe é nóis rapaziada Até a próxima E me manda sugestão lá no instagram Ou deixa aí nos comentários Também que eu vou tá dando uma olhada Beleza rapaziada Nós tamo junto E é Fé F.O.I Fui F.O.I F.O.I